Fala amigo da Barstin, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo falar hoje sobre essa VMAX modelo 1, 7 metros de comprimento, capacidade de 12 pessoas e está equipada com motor inicial, um motor sem HP, então bora dar uma olhada? Então amigo da Barstin, a VMAX possui como eu falei 7 metros de comprimento, 2,10 de largura, capacidade são 12 pessoas a gente tem aqui para começar falando da embarcação, o castelo de proa, o castelo de proa aqui onde você pode estar colocando o motor elétrico, pode estar também colocando as coisas embaixo na sua abertura, a âncora, todas as sortes que você quiser abaixo dele nós temos um acesso, embaixo do castelo de proa, um acesso aqui, mostrando aqui para vocês com braços pantográficos, com também a borrachinha, tudo e temos a frente do comando, aqui no console nós temos duas geleiras térmicas, embaixo de cada comando, duas geleiras térmicas e o estofamento como eu disse também, ela tem 2,10 de largura, toda na chapa de 3 milímetros, então é uma embarcação reforçada que está com motor sem HP da Mercury, 4 tempos, linha 4 stroke, motor 2.1 aspirado, CT, ou seja, é um motor que mesmo vindo com uma hélice de alumínio, pode estar colocando uma hélice inox maior, para estar tendo um desenvolvimento bom de velocidade final, tá? E esse motor é o motor inicial para esse casco, esse casco aguenta até um 200 HP antes que vocês me perguntem. Então vamos olhar um pouco a parte interna da embarcação. E aqui temos o console duplo de comando da embarcação, né? A embarcação como a linha VMAX possui consoles duplos de comando, modelo 1 porque ele tem a proteção em acrílico, tá bom? Não tem aquela borda mais alta aqui na lateral porque aquela borda mais alta é uma estrutura para receber o alumínio. Então aqui no painel, vocês devem estar vendo aí temos o painel elétrico com todas as funcionalidades, relógio, relógio que vem no 100 HP, falar para vocês aqui RPM e o computador de bordo Smart Craft, conta milha, relógio do trim e aqui o relógio que a gente fornece, tá bom? Não é um relógio que vem no motor, que é um relógio de combustível muito importante. Mesmo a gasolina necessitando o cara você tem que pôr gasolina na embarcação para andar, tá bom? Temos aqui também tomadinha 12 volts e tomadinha USB. Essa embarcação está equipada também com som, o som está aqui no copiloto, o som, quatro caixinhas aqui vai estar fazendo um som ótimo na embarcação. Poltrona do piloto e copiloto com pedestal e aqui nós temos um pouco mais para cá nós temos as duas caixas secas, as caixas secas que temos aqui no estofamento lateral, que cada estofamento tem capacidade de duas pessoas. Então assim somando nós temos quatro pessoas no fundo, duas pessoas em cada lado, oito, dez, doze pessoas, tá confortáveis, bem confortáveis. Não quer dar para pôr duas ali na frente? Dá para pôr, mas ela sai registrada para 12 pessoas essa embarcação. Uma embarcação para 14 ou mais é a partir de 10 de 8 metros. Vamos mostrar um pouco a parte do porão. E aqui nós temos a parte da polpa, né? Da embarcação, vocês podem ver, ó, que eu estou filmando. Polpa larga, consigo ficar tranquilamente aqui em cima, dá vários passos. Então você que deve estar pensando, Lucas, dá para pescar numa embarcação dessa? Sim, dá para pescar. Tem a escadinha aqui, um acessório que a gente coloca. Motor como eu mostrei aqui para vocês, o 100 HP está coberto aqui. Então a parte aqui do porão temos acesso aos acessórios, também com o bracinho pantográfico, a borracha, tudo certinho. Aqui na parte temos esse piso também aqui. Então aqui na parte nós temos acesso à chave geral, que foi escolhido de duas baterias. Bomba de porão, parte de segurança e também acessório necessário para registro junto com a capitania. Então tem a bomba de porão, tem as luzes de navegação, né? A luz de mastro, luz de borracha e bomba. Tem um acessório que é muito utilizado em motores 4 tempos, que é o kit filtro separador, separador de água e combustível. Então são esses acessórios. Aqui temos a boca do tanque, o bocal do tanque plástico, já com o suspira, né? O próprio tanque suspira pelo bocal. Temos aqui embaixo desses 4 estofamentos o tanque, que fica na média de 150 litros. Aqui temos as 4 poltronas, né? Que são as poltronas reclináveis. Pode estar reclinando sem nenhum problema as poltronas para ter uma melhor passagem aqui para a parte interna da embarcação, como vocês podem estar vendo. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, amigo, falando um pouquinho mais dessa VMAX modelo 1. 7 metros, quem quiser converter aí dá por volta de 23 pés, né? Que é a medida utilizada. Toda de 3 milímetros, essa linda cor preta com detalhe grafismo, né? Que a gente tem aqui nas cores cinza, estofamento dentro. O caramelo com cinza tem um ótimo destaque e também a cor padrão. O branco chapado no piso e nas laterais. Pode estar também colocando outros acessórios, Lucas, nessa embarcação. Pode sim estar colocando outros acessórios, como eu falei. Motor elétrico aqui na frente, na proa, quem quiser estar utilizando o motor elétrico junto nas pescarias. Pode também estar colocando carpete para o conforto, né? Essa lancha aqui vai estar recebendo o EVA posteriormente. Também pode estar colocando GPS, sonar, rádio, tudinho pode estar sendo incluído. O preço da embarcação, quando vocês sempre me perguntam, vai estar na descrição? Eu sempre coloco o preço na descrição. Por quê? Por que eu não falo o preço? Lucas, essa embarcação está tal preço. Por que eu não falo? Porque o preço, às vezes, varia. Varia preço de motor, varia preço de acessório ou varia preço de casco. Então, eu prefiro colocar o link na descrição que deixe atualizado. Essa embarcação é uma embarcação, como vocês sabem, embarcação utilizada aqui nas nossas águas abrigadas. Água abrigada, entre acham, né? Porque é bem complicado navegar no Rio Negro quando ele está batendo muito, né? Com aquela marola grande. Então, aqui nas áreas abrigadas do Rio Negro, na água doce, pode estar também sendo feita a utilização em águas salgadas, em águas salgadas próximas à costa, próxima, né? A parte da praia, que não seja ondas tão grandes, porque ela tem a proa um pouquinho mais elevada, como vocês podem ver. Então, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para estar recebendo as notificações, manda um vídeo para os seus amigos, já sabe, né? Vá com a mais forte, Vale Titã! E aí